Bom dia, bom dia, bom dia. Galera, aqui quem hoje fala é o Bruno Meda Moraes, do projeto Banco de Cripto. Hoje é domingo, se não me engano é de 16 hoje. O Bitcoin está a 49 mil dólares, 16 de maio. Estou no trabalho, vim fazer esse vídeo muito rápido para vocês. Por quê? Porque eu encontrei a maneira de a gente ganhar bastante dinheiro vendo o vídeo, tá bom? E vou testar essa maneira junto com vocês, espero que vocês ganhem dinheiro, que eu ganho dinheiro. Vou botar a referência da maneira aqui para vocês, né? E, sem mais melongas, né? Bora ver se a gente consegue fazer logo isso. Vou mostrar o vídeo que eu vi, que eu aprendi isso, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. E o vídeo é esse aqui, galera. E aí, gente, beleza? Bem-vindos aí a mais um videozinho no dia de hoje. Hoje eu trago para vocês essa plataforma EgaWork. Eu dei uma pesquisada nela antes de trazer e vi vários vídeos de youtubers gringos que receberam pagamento dessa plataforma, às vezes é um pouco até inacreditável. Galera, isso daí eu botei há quase um minuto atrás e normalmente é a vinheta. Está dando tão bug nessa rede da YouTube. Vou até tirar a vinheta que já me mordi. Passou um minuto para ler esse negócio aí, mano. Para que a gente coloca esse negócio mesmo? Só dizendo ele, né? Só dizendo ele, né? Só dizendo ele que é para a gente colocar música no fundo do nosso vídeo para a gente poder ter música sem direitos autorais. Mas não funciona, porcaria. Bom, não vamos estressar com isso. Vamos lá. E para isso, eu trouxe agora para vocês. Quem quiser testar junto comigo, clica no primeiro link que está aí na descrição e você vai fazer o login aí junto. O vídeo dele vai estar embaixo se você quiser clicar no link dele também. O cara é bacana, gosto demais dele. Investimentos em canais digitais. O cara é sato, mano. Estou aprendendo um bocado de coisa com ele. Não sigam só ele. E é isso. Vai estar o link dele também. Vai estar o meu link de referência, se vocês puderem dar a força para mim também. Vocês escolhem, né? Quem vocês vão entrar no link de quem. Ele também merece. Talvez ele mereça até mais que ele fez, né? Estou só fazendo remake. Mas vamos para o vídeo, galera. Junto comigo. Eu vou testar pela primeira vez. Acabei de ver esse vídeo lá no canal do meu amigo Filipão. E vou testar para ver se funciona essa plataforma junto com vocês. Então, clica no link aí da descrição. Aqui você vai colocar o seu nome completo. Coloque o nome completo. Porque, como diz o Filipão, se eles pedirem documento para você, você vai ter aí pelo menos o nome completo já registrado. Claro. E coloca uma senha bem segura, que eu sempre digo a vocês que pegue algo bem diferente e anote aí no quaderninho, ok? No caderninho. Coloque aí sign up. Vou guardar aqui. Não sei como ele não falou para guardar nas calcinhas e nas cuecas. Ele fala sempre isso. Eu rio demais com ele, cara. Eu sorri demais com ele. E aqui a plataforma dizem que é bem simples. Simplesmente você assiste vídeo e ganha dinheiro. Por cada vídeo desse, você vai ganhar... Por esse vídeo eu vou ganhar 2 dólares. Aqui 1 dólar e... O que está me deixando assim meio surpreso, em francês de fato, é a quantia que se ganha para ver 25 segundos de um vídeo. A gente vai testar isso, né? Vamos testar. Depois vocês colocam aqui na subscrição, vocês dão um comentário e me dizem se realmente funcionou. Se funcionou, com quanto durar, a gente vai tirar esse dinheiro aí, galera. Se não funcionou, pode me criticar porque eu inventei balela para vocês. Mas eu estou testando, né? Vou meter a cara. Vou dar para a minha mãe fazer, para o meu primo, para a minha sobrinha, para o cachorro, não sei o quê. E vamos ver se a gente ganha esse dinheiro. Se ganhar, como dizem os franceses, tome eu. Mas se não ganhar, a gente tentou. O importante na nossa vida, pessoal, é tentar. E tem muita gente que tem estimativa para o sucesso de alguma coisa e tem medo e não tenta. Bora tentar esse negócio, galera. Eu vou tentar. Cada um tenta e acha que tem que tentar. Mas na vida o importante é tentar. para que você não tenha o arrependimento que você não tentou. Confie em Deus e tente nos seus objetivos. Tenha um objetivo. Passa a passo. Você vai conseguir. Tente. Tá bom? Vamos lá. São cinco vídeos diários, o que me dá aqui praticamente quase 10 dólares. Ele vai me dar diariamente, que são mais de 60 reais. Então, vou assistir esse vídeo com vocês aqui agora. Ele disse que a gente tem que assistir por 24 segundos. Não é o vídeo inteiro. Então, vamos assistir só o tempo que eles dizem e apertar no botão aqui para pular a propaganda, no caso, o vídeo. Ok, já posso pular. Aperto aqui. Beleza. De fácil, assim, a gente disse que eu ganhei 2 dólares por assistir esse vídeo. Então, vamos assistir um segundo vídeo aqui. Vamos assistir para ver. Fala sobre Nicolás. Nicolás Teto. A assistir. É do YouTube, tá vendo, galera? Então, acho que essa empresa, né? A gente inventou algo para... No inglês a gente fala suspensor, suspensor aí. Para fazer aumentar o view de certos canais, certas pessoas que devem pagar ela para isso. Entendeu? Então, ela vai fazer muitas pessoas usarem isso para realmente aumentar o view sem ser robô. Porque o YouTube, normalmente, ele tem um sistema para captar robô de view de computador. de vídeo de YouTube. Para não monetizar. Então, essa parte aí é honesta. Entendeu? Então, essa está a Diego Ork aqui. Vamos continuar. Tesla. O cara que realmente inventou e criou... A história do Terno é interessante. Estuda essa história. Esse cara aí, mano. Mano, quem não acredita em conspiração nessa vai começar a pensar coisas depois que vê a história dele. Negócio de louco. E adaptou de melhor forma a energia. Muito bom todas as invenções de Tesla. Nunca foi reconhecido. Mas, realmente, o cara foi fantástico. Até ele reconhece. 24 segundos. A gente assiste. Pula para a próxima. Yes, sir. Beleza? Bateu aqui? Skip. Ad. Mais um dole 82. Você também pode ganhar... Galera, eu estou aqui mexendo também no meu minerador. Eu tenho cinco mineradores de criptomoedas no meu celular. Está vendo? Essa geocaixa aqui, ela é top. Vai estar na subscrição. A geocaixa, ela paga bem. Eu tenho uma ponta. De todo lugar, eu faço dinheiro, galera. Airdrop de criptomoedas, que é você fazer propaganda de criptomoedas, receber elas na hora do lançamento. Antes que elas lançarem, você faz a propaganda no Twitter, Facebook, Instagram e tudo mais. Você recebe. Eu tenho uma lista de airdrop. Inclusive, ele é um dos caras que eu sigo para fazer os airdrop. Eu faço o meu e uso a minha referência para dar para a minha mãe para ela fazer o dinheiro. Ela fica muito alegre, a coroa. E vocês podem fazer do mesmo jeito. Só que isso pega um pouco de tempo quando a gente não conhece. Mas quando a gente está safra, eu faço um airdrop em três minutos. O primeiro airdrop que eu fiz... Deixa eu colocar aqui. Olha como fazia. Ficava assim. Cara, era 40 minutos para fazer um airdrop. Por quê? Vou ensinar uma série do airdrop para vocês. O airdrop é o seguinte. Você já tem que estar no seu computador, no seu celular, tudo linkado. Todas as suas redes sociais linkadas. Quando você for usar o bot do airdrop, fazer um preenchimento de um documento online para pedir o airdrop, está com tudo na mão. Outra coisa, faça um bloco de notas. Eu uso o keep. Faça um bloco de notas com todo o seu nome de usuário, de todas as suas redes sociais e com todos os links, os username de link das redes sociais. Aí você copia, coloca, copia, coloca. Foi. Depois que eu fiz isso, sabe quanto tempo eu faço um airdrop? Eu faço em menos de três minutos. Bora continuar aqui. Eu estou falando muito para vocês aqui. Tem a lista de airdrop. Eu tenho uma outra lista também, que é uma lista de formação. Eu pego esses caras que sabem falar bem, como configurar uma metanagem, como instalar a Trush Watch, como não sei o quê. Eu vou ouvindo um vídeo que eu achei legal. Faço o remix e coloco lá na lista de formação para criptomoedas, para iniciantes. Tá bom, galera? Deixa eu continuar, que eu estou falando muito. Através de referidos, tem aqui o programa de referido e tem as publicidades, as ads. Então aqui eu ganho 1,75 por 27 segundos dessa publicidade. Vamos hastear a publicidade. Tem a publicidade, tá vendo? Beleza? É só apertar aqui. E se caber 1 dólar em 75, o cara ganha aqui com essa publicidade. Deixa eu olhar aqui rapidinho esse perfil. Isso daí deve ser um remarche de contrato numa rede bem barata, como a Tron. Esse negócio do dinheiro deve ser um remarche de contrato. Entendeu? Deve ser um remarche de contrato. Os gringos... Tem que fazer um negócio desse, uma torneira. Aqui eu vou completar tudo direitinho. E vamos para a parte de retirada. O que é que eles falam aqui para retirar? Eles dizem que eu tenho 1,75 de publicidade, 3,84. E eu posso retirar por... Isso é importante. O Western Union, 300 dólares. O PayPal, 150. E o WebMoney, 300 dólares aí. Eu andei vendo alguns vídeos na internet... O Western Union, 300 é muito. De pessoas provando, mostrando o retiro para o PayPal. Que é o que paga com menos quantidade, né? Então, o que é que eu sugiro? Quem quiser embarcar comigo nessa, estamos juntos. Vamos tentar ganhar. Conseguindo ganhar, a gente vai ver logo o primeiro vídeo mostrando a prova de pagamento. Não dá para ganhar, não. Se algum de vocês ganhar, conseguir retirar primeiro do que eu... O Bruno é o meio da Morasteca. Eu não tenho tempo de assistir todos os vídeos, tudo. Olha, galera. Só para eu me repassar os air drops que eu vejo. E fazendo esse remake aqui... Mano, eu não tenho tempo. Mesmo porque a internet não sobe os vídeos rápido. E ele não tem tempo, esse cara. Ele é trade, produtor de vídeo. Ele mexe com pool, stake, farm, def, hold, trade. Ele já lançou o criptomoedas, se não me engano. Joga ganhando com cripto. Ele tem a Alien World. Tem um filho dele que mexe com o canal só de jogo de cripto. Mano, o cara é meio louco, mano. Mas ele está ganhando dinheiro. Ele é tudo que está certo. Ele tenta. Tente. Vamos lá. Me manda para o meu e-mail, moedasdigitaisgratis, arroba, gmail.com. Que eu vou adorar saber isso. E de uma vez já posto o vídeo mostrando aqui. Beleza? Ele pediu o vídeo para vocês mandarem para ele, sacando dinheiro. Que é para ele provar se realmente... Então, se vocês puderem fazer para ele também. Para mim, me basta só comentar aqui se vocês conseguiram. Vou ficar feliz. E se não conseguiram, podem me xingar. Mas eu vou tentar. Eu não estou falando que é para você realmente tentar. Eu vou fazer. E eu espero que dê certo. Entendeu? Tentar. Objetivos. Passo a passo. Sonhar. Faz parte de ser humano. Concretizar os objetivos. Confiar em Deus. Ser uma pessoa simples. Isso é ser uma pessoa social. Mas, bom, vamos continuar. Estou falando de novo. Vídeo de hoje parece que dá para a gente ganhar aí. Vamos ganhar. Se a gente fizer as contas, nós temos 10 dólares de vídeo e de ads de publicidade. Nós temos aí mais praticamente 10 dólares. Seriam 20 dólares. mais 25 segundos e vou fazendo. Outra coisa que eu vou dar para aqui ficou até o final, que eu não falei no início, que era para eu ter falado, que era para vocês verem o meu vídeo todo. Mas, bom, me esqueci também. Não importa. Quem ficou até o final, eu vou colocar na descrição os focetes para você ganhar. E vou colocar também um site que está dando NFT da UAS de graça. Que foi o que ensinou. Vai estar tudo aí dentro. Está bom? Estamos juntos. Vamos continuar aqui que ele está falando. Vamos encerrar. Mais de 3.600 reais aproximadamente que dá para retirar. Esperar que pague. Que a gente vai deixar o bolso do brasileiro mais cheio de satoshi para realmente poder mudar de vida daqui a alguns anos. Beleza? Estamos juntos. e a gente se vê no próximo vídeo. Bom, galera, acabou o vídeo, né? Eu ia colocar aqui... Deixa eu ver aqui se eu parei e pausei. Eu ia colocar aqui o meu... Bora tentar? Eu vou fazer mais um vídeo hoje também sobre a situação que o Bitcoin está sendo empurrado para baixo. Aqui está lateralizado e tudo mais. Vou fazer uma lá, esse gráfico. E o que eu quero... Vamos pular no... Vou tirar daqui logo. Tiro daqui e não aguento, não. Pronto. Abro aqui. Coloco aqui um S. Estúdio, estúdio, estúdio. Vai. Meu rosto de novo. Olha, nunca dá certo. Eu estou puto com esse negócio. Olha aí. Olha. Por que é que eu pago? Bora ver, bora ver. Vem aqui em biblioteca de áudio. Essa biblioteca deles, dizendo eles que é para a gente usar o áudio sem ter problema de monetização. Essa porcaria. Desculpa. Vou falar esse nome. Biblioteca de áudio. Olha, cadê? Vem abre. O que é isso? Ah, me estressei, mano. Não vou me estressar. Não abre. Não abre. Aí abriu. Com estrela. É porque a música é top, mano. Acho que vou baixar essa música. É a melhor que eu faço. É. Olha. Adicionada. Como é que eu faço para baixar? Tem uma maneira de fazer esse negócio baixar. Fazer download. Aqui, mano. É doido. Eu vou me estressar com esse negócio. Fazer download. Um baixo. Mano. Estão me enganando. Esse tipo está me enganando. Bora ver. Olha aí. Botei para jogar. Cara. Para que vocês fazem isso mesmo? Olha. Deu bug no site. Mano. Tu é doido, é? É, mano. Não vou mais me estressar com o YouTube, não. Tá bom? Já cagou o fim do vídeo todinho. Galera. Tamo junto. Deixa o like. Ah, baixou. Está baixando. Opa. Fichei doce. Deixa o like. Compartilha. Espera aí. Deixa eu fechar ele doce. Fichei doce. Bora ver se eu consigo. Fazer jogar. Ah, agora eu já tenho. Rapaz, estou dando uma desperta agora, hein? Dê o like. Compartilhe e se inscreva. Agora eu tenho uma vinheta. É firme essa música. Vou aumentar um pouco. Agora eu não vou mais precisar de estar online no YouTube. Eu baixei a música, meu. Agora vai dar para eu fazer a vinheta sem dar bug no início e no final. De falar do meu projeto. Projeto Banco ou Rodifício. Seja o seu próprio banco. Aqui você tem sucesso, né? Só com toda a fonte de renda. Eu estou querendo fazer ETF em NFT. Mas, primeiro, eu tenho que fazer o meu livro. Eu comecei do zero. Estou investindo. Eu investi o máximo de 3 mil dólares. Eu quero que esse dinheiro vire 100 mil dólares. Estou escrevendo um livro sobre isso. Vou fazer uma formação específica. Tem uma formação gratuita aí, como eu falei, em vídeo do YouTube. Uma preguiça. Graças. Tem que ajudar as pessoas. Quando eu fizer o estecar, o que eu estou fazendo agora? Estou catalogando as coisas. Aí eu pego esses caras com ele aí. Aprenda a fazer por um steak. Ganhar dinheiro com o focete. Vendo vídeo, não sei o quê. E isso vai estar dentro do livro. E o link do meu vídeo fazendo essas doideiras. Mas eu sei que está dando certo. E eu espero que eu alcance logo esses 100 mil dólares. Para realmente poder lançar. E é isso, galera. Eu me esforço para fazer um conteúdo bom. Está demorando um pouco mais. Porque eu estou falando de mim. Vai lá. Se você já desconectado. Mas estou falando de mim. Eu gosto de falar de mim. E o principal objetivo disso. Que eu estou fazendo. Não é só ganhar dinheiro. É passar para as pessoas o espoir. O francês espoir. Significa o tentar. Ter vontade de evoluir. Ter vontade. Porque hoje em dia a gente está numa sociedade. Que se a gente não fizer atenção. A gente fica andando assim. Igual um robozinho. Com a mão no celular aqui. Vai para o trabalho. Volta para o trabalho. Volta para o trabalho. Volta para o trabalho. O nome disso chama-se Corrida dos Ratos. Depois vocês procuram no YouTube. Ao mesmo tempo. Corrida dos Ratos. É uma situação que é imposta. Para as pessoas. Sem que elas imaginem o que é. Pai rico e pai pobre. O nome do rico. Do filme. Do livro. Top, mano. Tenta ver. E é isso. Tem que ter o espoir. A vontade de viver. A vontade de vencer. Não só voluntariamente. Mas ser uma boa pessoa. Ajudar as pessoas. Ser ajudado. E tudo mais. Passar uma mensagem. Uma mensagem positiva. E passar uma mensagem negativa. Porque se você passa uma mensagem positiva. Se a pessoa não recolher aquilo para ela. Pelo menos você fez a sua parte. Isso é o mais importante. Para mim. Isso é importante. Eu estou nesse meu projeto. E muita gente me critica. Por que que tu coloca as tuas coisas. Ah, não sei o que. Vende as tuas moedas. Não sei o que. Eu falo. Mano, calma. Eu estudei dois anos para isso. Já perdi dinheiro com pirâmide. Não sabia o que era a criptomoeda. Meti em pirâmide. Já perdi. Já perdi dinheiro. Não foi muito. Mas foi quase 700 dólares. 600 e poucos. Está na justiça. Não sei se eu vou ganhar de volta. Já perdi dinheiro investindo em criptomoeda. Mas eu também já ganhei muito dinheiro. E estou ganhando. E estou diversificando a maneira de ganhar. Não é só dinheiro a vida. O que eu quero falar para vocês é o seguinte. Não é só dinheiro. Você tem que ter positividade para passar para as pessoas. Então, eu estou fazendo isso. Eu sou criticado às vezes por meus amigos. Até gente que vê no YouTube e critica. Ah, isso aqui e tal. O que é que eu faço? Quando eu recebo uma crítica negativa. Eu respiro. Às vezes me faz mal a cabeça. Me dá uma dor de cabeça. Eu perdoa a pessoa que me criticou. Às vezes. Eu falo, olha. Eu explico o que eu faço. E eu falo, eu faço isso para tentar passar algo positivo para as pessoas. Para que elas tentem algo. Não precisa ser na criptomoeda. Não precisa ser. Olha, eu faço um vídeo. Eu tentei. Eu comecei. Eu tinha medo. Eu tinha medo de fazer um vídeo no YouTube. De falar o que eu sinto no YouTube. Porque eu tinha vergonha. Normal. Nunca fiz isso. Mas fazendo todo dia. A gente vai pegando lá. Pegando lá. Uma hora eu vou ser profissional. Entendeu? Isso é importante. Eu tentei. Eu entrei. Importante. Quando você vai fazer um projeto. Três coisas. Quatro. Primeiro. Você tem que visualizar o projeto. Aquele projeto tem que ser uma coisa. Que tu sinta que aquilo vai fazer bem para a tua vida. E para a tua alma. E para a tua cultura. Para tudo dentro do teu ser. E aquilo vai te dar engajamento. É o primeiro. O segundo. Estudar. E se preparar para que dê certo esse projeto. Mas não dar um pum. Não. Você tem um objetivo até lá. Aqui. Na linha. Você vai até aqui. Olha. Meu primeiro objetivo é esse. Segundo. É esse. Terceiro. É esse. O quarto. É esse. Não precisa ter pressa. Se o objetivo é bom. Você vai ter prazer. Fazer de passo a passo. E modo que você chegue no seu objetivo. Primeiro. Visualizar. Segundo. Planejar. Tem pequeno espaço. Terceiro. Muito importante esse. Começar. Terceiro é começar. Não importa. Começa. Olha os meus vídeos. Como são tudo cagados aí. Mas eu comecei. Estão me criticando às vezes? Então. O que que eu posso fazer? Eu comecei. Vai melhorar o dia meus vídeos. Vai estar 23 minutos. E eu tô falando da minha vida pra vocês. Vai melhorar meus vídeos o dia. Como é que se melhora? No passo a passo. Olha o projeto. Viu? É assim que se melhora as coisas. Né? E o quarto. O mais importante de todos. Vou explicar agora pra vocês. Porque você vai estar no seu projeto aqui. No passo a passo. Bonitinho. E vai ver mesmo de crítica. E sempre as pessoas não perdem você. Que era pra dizer. Que era pra te dar força. E você. Fica vexue. Não é? Não é? Fica. Meio que. Se sentir mal com aquilo. Entendeu? Vexue. Eu não sei nem falar em português direito. Fica sentido. Vexue. As próprias pessoas querem pra te dar um apoio. Eu não faço isso. Eu não fico. Não, não vai. Não, mano. Tu gosta. Aí eu analiso o projeto. Se for um projeto ruim. Eu também não. Vou ter que ser a pessoa. Né? Projeto é ruim. Ela fala. Ah, estuda bem antes. Estuda bem. Pronto. Acabou. Essa é a minha crítica. Estuda bem antes. Estuda, mano. Estuda. E faz passo a passo. Se tu gosta mesmo, vai dar certo. Essa é a minha crítica. E tem gente que não. Já quer se meter e tal. Mano. O quarto mais importante. Você entrou no projeto. Tu tá fazendo passo a passo. Já visualizou tudo. O quarto é isso aqui. Entra de cabeça no teu projeto. De corpiá-lo. Pede pra Deus primeiro. Deus. Por favor. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Se tu vai dar certo. Estou sensato. Ora. Depois tu entra. Pá. De cabeça, mano. Igual eu tô fazendo. Vá. Ah, porque tu perde muito tempo com isso. Tu fica recolhendo o que eu tô mandando. Tu fica olhando o gráfico. Tu não sei o que. Tu vai ficar doido. Mano. Não tô nem aí. A inteligência que eu tô tendo hoje em dia. Não vai ser roubada do meu cérebro. Isso é investimento. E quando você faz isso. E você mergulha no projeto. Você sabe que é bom. Você sente prazer em fazer o projeto e continua. Certamente pode acontecer que você não chegue no final. Pode. A gente não sabe do futuro. Mas a probabilidade da expansão do teu projeto dar certo. Só o prazer que tu tá fazendo o projeto vai fazer impulsionar. Tá entendendo? E se for pra ajudar alguém. Fora você. Só você tá sendo ajudado. É uma coisa. Você se ajudar e ajudar muitas pessoas. Vixe Maria. Tu vai ficar milionário. Tá bom? Era isso. Se você puder dar o like. Você dá. Já me desabafei. Falei muitas coisas. Nem pra falar. Só pra falar de... De ganho fácil de dinheiro. Que acontece. Pode ser que tenha, né? Tem gente que acredita. Tem gente que não acredita. Eu vou meter a cara aí. Né? Se você puder, você dá o like. Se você puder, você compartilha. Tá bom? A mensagem também é importante. Tu viu? Falei uma mensagem. Falei só de dinheiro. Mensagem importante. Socialização. Com essa pandemia. Tem muita gente que tá deixando até de falar. Sai de casa. Não acontece, mano. Nós temos que tentar ser mais humanos sempre. Isso é muito importante. Tá bom? Tamo junto. Mano, tô feliz de estar fazendo o que eu tô fazendo. Isso é muito importante. Né? Dê o like. Se inscreva. Compartilha se você puder. Cada dia mais que eu faço isso, eu me sinto bem, galera. Será que eu consigo ler de novo aqui? Olha, até empinhei. Vai acabar o vídeo, escutando a música. Dando tchau pra vocês. Foi um prazer estar aqui falando com vocês. Tá bom? Vou fazer mais dos dois vídeos hoje. Vou recolher os argrados. Acabar o meu serviço pra casa. Descansar. Amanhã eu trabalho de novo. Corrida dos Ratos. Mas eu vou sair. Vou ajudar você a sair dessa Corrida dos Ratos. Tchau, galera. Bom domingo. Dia 16 de maio de 2021. Vou falar, esse tal de Bruno é meio doido. Tô nem aí, mano. Eu vi a minha live. A minha live. Galera, um abraço, galera. Tchau. Já embetei muito vocês. Embetar é atrapalhar aí com vocês. Já embetei muito vocês. Um beijo. Tchau, tchau.